Entre eu e ela Quando ela me vê se sinto ansiosa Quando lhe encontro sinto ansiedade Só meu corpo faz ela ser feliz Só ela me traz a felicidade Quando eu adormeço ela está dormindo Quando ela se acorda estou acordado Quando ela me olha estou enfrentando Sou tudo com ela vivendo ao meu lado Quando ela deseja um beijo gostoso Eu faço do jeito que ela está pedindo Quando eu quero um beijo ela me abraça Deus queira que nasça nosso filho lindo Ela diz que Deus me fez só pra ela Por Deus ela é feita todinha pra mim Sem eu ela fala que não quer a vida Sem ela também prefiro meu fim Eu sei que meus pais casaram de gosto Ela diz que os seus estão bem casados Sem ela eu não vivo Sem eu ela morre Assim não podemos viver separados Eu sei que meus pais casaram de gosto Ela diz que os seus estão bem casados Sem ela eu não vivo Sem eu ela morre Assim não podemos viver separados Desculpa, 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 des